O Habib Jarrouj mandou aqui, Bolsonaro, você vive com medo do Ciro Gomes, por isso não vai ao debate? Tem medo de ser ainda mais exposto, com todo respeito, que eu vou só ler o que ele tá dizendo, ser ainda mais exposto como o burro que é? Pô, eu posso ser burro, né? Sim, pra mim não vai pegar isso aí. Olha o meu ministério, o que nós produzimos mesmo com pandemia, com guerra lá fora. Criamos o Pix, a gente chama de Dino do Fies, eu vou no debate, é Dino do Fies. Mas não tô falando desse Jornal Nacional não, tô falando debate. Olha, o Ciro é um cara que, aí fica me chamando de ladrão, corrupto, só não me chamou de outras coisas a mais, né? Pô, eu debater com um cara desse, pô. A minha grande crítica a esses debates, inclusive, é como... O cara autoritário é um cara que tem uma certa inteligência, assim, mas não sabe usar. O irmão já foi ministro do Lula, acho que ele foi ministro também, vou procurar ver um pouco mais da vida dele, não me interessei com isso aí. O que é debate? É xingar outro? É atacar? Vou falar de proposta. Esse é o problema do debate, na minha opinião, do jeito que ele é realizado hoje em dia. Entrar na vida pessoal das pessoas? Que vira, por exemplo, o Lula falando de um aspecto pessoal do Bolsonaro, fala de um aspecto pessoal do Ciro, e vira um circo. Eu assisto pra mim. Você tem que comparar meus quatro anos de governo agora com os quatro anos. Vê os números da economia que estão aí, o Brasil, as suas relações internacionais, como é que está o pessoal mais humilde. Nós somos um dos países que estamos diminuindo o percentual de pessoas na linha da pobreza. A linha da pobreza é você ganhar um dólar e noventa centavos por dia. Quanto que paga por dia o Auxílio Brasil? Vinte reais. Quatro dólares. De um e noventa para quatro é o dobro, né? Estamos bem, não estamos bem. Tratando com dignidade das pessoas. Se passa fome no Brasil, alguns passam fome. Muita gente passa mal. Mas não é o que existe aí fora. A Europa está com alguns países com desabastecimento. Nós aqui estamos bem ou não estamos bem? Bem a gente não está. Em relação a outros países, você tem que fazer comparações. Olha pra onde está indo a Argentina. O que esperava o Chile estar na situação que se encontra? Lá com uma constituinte em andamento, onde só tem barbaridade. Um terço do Chile, o pessoal quer tornar a reserva indígena. O último terço do Chile, que é um país cumprido, né? Querem liberar drogas. Querem acabar com os carabineiros. Olha, quando tivemos greve de policiais aqui no passado, sempre criticado ao policial. Quando teve greve, foi alguns estados do Nordeste. E a desgraça que foi, saque ao luz do dia. A PM não está indo bem, ó. Logo, a PM não vai ser perfeita nunca, né? Leixir com o povo, uma guerrilha constante. Agora, a PM, muito melhor funcionando dessa forma do que sem PM. É igual o ateu, né? Quando o avião está caindo e fala, meu Deus do céu, quando está sendo assaltado, cadê o 9-0? Tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.